E aí pessoal, essa moto o rapaz estava passando um posto rodoviário aqui na BR324 e estava tendo uma blitz lá na frente, o pessoal parando, inventou o posto, pegou essa moto, seguiu a informação, está com uma placa clonada, está com um bocado situação aí chassis e nesse momento o rapaz se encontra detido, seguiu a informação do cabelo sobre a sua direita, mas está sendo com um advogado nesse momento e o carro nesse momento vai deixar aqui, deixa eu ir para cima aqui, está aí acompanhando, essa moto que fui pegar ali no posto rodoviário ainda, para pular de batata, enfim, e a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Olha isso muito bem, gente.